Música Nós estávamos andando aqui na praia Na ilha comprida E olha o que a gente acha Tropeça Tinha só a ponta do dedo pra cima Tinha as três pontinhas do dedo pra cima Aí a gente brincou Falando, é uma mão humana Aí batemos uma água E olha o que aparece Não é humano É muito grande Puxa a moela pra trás Olha o tamanho Olha o tamanho desses dedos Foito As unhas E pensa no trem duro da bexiga Olha como tem esse Pai do osso Totalmente diferente dos humanos Que bicho que é A gente também não sabe Se é um alienígena Pior ainda Pior ainda Pronto Tchau Ou menos Pai do osso A gente vai ver o que é Aí o mais Vê o que é A gente vai ver o que é